Música Nove horas e meia por dia na frente de um computador ou smartphone. Esse é o tempo médio que nós brasileiros passamos por dia, segundo o Relatório Digital Global 2024. Estamos em segundo lugar no ranking mundial de pessoas que passam mais tempo na internet. Não tem como negar que essa rotina faz parte do nosso cotidiano, rompe barreiras geográficas, nos conecta a pessoas queridas e nos traz conteúdos informativos, educativos e de entretenimento. Mas se o ambiente virtual não for usado de forma equilibrada, pode desencadear transtornos como depressão, ansiedade e dependência digital. Para nos ajudar a entender melhor o tema saúde mental e as redes sociais, eu converso agora com a neuropsicóloga Joana Rai. Muito obrigado pela sua participação aqui, Joana. Bom dia a todos, bom dia Vicente. Muito obrigada por esse espaço. Esse tema é um tema que tem que ser amplamente discutido, né? Porque vem causando uma série de sinais e sintomas importantes e uma forma de começarmos a desmistificar é falar sobre o assunto. A primeira pergunta que eu faço, Joana, é muito difícil a gente ficar longe de um celular, por exemplo. Eu estou aqui gravando esse programa e estou aqui com o meu celular do lado, né? Provavelmente você aí com o seu. Com certeza. Então, hoje, o que nós temos que ter muito cuidado é que a gente não pode cair no extremo de considerar que as redes sociais ou celular ou tecnologia é um grande vilã da nossa vida, né? Mas no mundo real, mesmo está existindo um uso excessivo, né? Nos últimos 10, 15 anos, houve esse boom da tecnologia. A questão da pandemia, que não podemos deixar de lado, ela intensificou e surgiram várias conexões positivas, mas também negativas, né? E pesquisadores começaram a falar sobre o tema, publicando vários artigos grandes de meta-análise, né? Usando as terminologias de internet addiction, problemas de uso da internet, né? E em janeiro de 2022, a CID-11, que é o Manual de Classificação das Doenças Internacionais das Doenças, já colocou a classificação dos distúrbios de jogos eletrônicos, tá? Então, em janeiro de 2028, então já foi classificada realmente como uma doença mental. E com essa classificação, as políticas públicas começaram a olhar para esse ponto, né? E aí começaram a vir essas dados estatísticos que você apontou agora, Vicente, né? Permitindo ampliar e olhar de perto qual é esse novo fenômeno que estamos vivendo. Como eu disse aí na abertura do programa, nós ocupamos o segundo lugar no ranking mundial das pessoas que passam mais tempo na internet, mas nós também ocupamos o terceiro lugar no uso de redes sociais. São mais de 131 milhões de contas ativas. Doutora, para quem trabalha com informação, marketing digital, impossível não estar diante de um computador ou de um celular, né? Exatamente. Então, quando começamos a falar em dependência, temos a tendência a falar, não, a gente sempre estudou sobre dependência de álcool, drogas, né? E aí muitas políticas públicas entender o processo de uma dependência. O da dependência tecnológica, dependência de eletrônico, da rede social, enfim, não é o processo neurológico, neurofisiológico envolvido, não é diferente, muito diferente do dependência de drogas. Só que o que que torna esse trabalho difícil? Porque não vamos eliminar a tecnologia da nossa vida, né? Estamos fazendo essa entrevista e eu em Goiânia e você no Rio de Janeiro. Então, isso é possível por causa da tecnologia, né? Nós temos iFood, contas bancárias, enfim, as conexões com as pessoas que nós amamos, né? Através das redes sociais. Só que aí esse trabalho de entender como que funcionam essas conexões, como que funcionam as redes neurais e até que ponto, o que que eu tenho que fazer para me precaver de não cair? Porque eu tenho uso esperado, eu tenho uso excessivo e eu tenho uma dependência, é uma escala. Eu não posso, eu tenho que saber distinguir do ponto de vista profissional se eu estou diante a um uso excessivo ou se eu estou num quadro de dependência, né? Para conseguir fazer essa intervenção sabendo que não iremos tirar a tecnologia da nossa vida, porque ela é importante, necessária e tivemos vários avanços e ainda temos com a tecnologia, né? Então, é uma área que a gente tem que ter um cuidado ali para administrar, para classificar, para entender e como manejar, né? A pessoa não pode comer doce, eu não vou colocar um sorvete na frente dela e vou ficar comendo. Mas como que eu tiro a tecnologia 100% de alguém? E quando é que a gente descobre que a gente está tendo um transtorno psicológico por conta dessa, uso excessivo de celular, de internet? Então, ótima, excelente pergunta. Nós temos quatro pontos que são importantes olharmos para saber se estamos diante de uma dependência, se aquilo já se tornou um vício. Primeiro, a gente sabemos que a adição de uma substância ou de um comportamento que produz uma intoxicação ou que produz um prazer, com a intenção de alterar o humor e a consciência. Isso é um ponto. Foi uma intenção. Eu estou muito angustiada aqui, estou nervosa, vou receber um resultado de um exame, peraí, deixa eu ir aqui, pegar meu smartphone e ficar rolando o dedinho, né? Eu vou consumindo informação. É um ponto. Porque existe uma intenção de alterar o humor, alterar a consciência. Segundo ponto, verificar o padrão de uso excessivo. Como que você verifica esse padrão de uso excessivo? Muitas vezes você pergunta para uma pessoa, quanto tempo você acha que você ficou aí na tela? Ela fala, não, foi muito rapidinho, eu fiquei assim, 10 minutos. Se passaram duas horas. E ela nem viu o ritmo que está em volta dela, o que estava acontecendo, né? Um terceiro ponto, qual é o impacto negativo e prejudicial que esse uso está causando em alguma esfera importante da vida dela? Esfera do trabalho, esfera familiar, das relações sociais, relações conjugais, de amizade, das relações conjugais. Então, é sempre importante fazer esse tipo de questionamento e avaliar, porque às vezes ela não está se dando conta. E aí você vai fazendo de uma forma que ela olhe para isso. E o quatro são os aspectos de tolerância, o quanto tempo ela consegue ficar, e a abstinência, né? Sem existe uma alteração do humor. Então, nós temos que olhar esses quatro pontos que vão estar acontecendo dentro de um certo tempo, porque não é um dia, nem dois, nem três, né? É com uma certa regularidade, para eu conseguir estar diante e afirmar que estou diante de um quadro de vício ou dependência. O que a senhora recomendaria, por exemplo, quando a pessoa chega a esse ponto, os pais, por exemplo, se perceberem esse tipo de coisa, o que eles devem fazer? Pedir o filho para ler um livro, para ver um filme, enfim, limitar um horário, isso daí é importante nessa hora? Bom, primeiro, quando os pais... Então, se os pais estão vindos, eu estou diante de um jovem, né? Os pais trazendo o adolescente, que realmente é a faixa etária mais vulnerável, são os adolescentes e os jovens adultos, tá? Porque é uma faixa etária que eles estão precisando da aprovação social, reconhecimento do grupo, né? Busca de identidade, então, são as faixas mais vulneráveis. Se os pais me trazem esse questionamento, primeiro eu vou ter que explicar para eles a importância deles entenderem como funciona esse processo, que não é apenas a vontade ou não daquele jovem de parar ou não parar. Existe um processo, a gente tem na nossa cabeça, no nosso cérebro, é como se fosse uma... Eu uso a analogia de uma gangorra. Eu tenho um sistema inibitório, eu tenho um sistema excitatório. Quando eu estou diante do jogo, da rede social, eu estou com o meu sistema excitatório superativado. E ele é muito singular. Se eu, Joana, preciso de 30 minutos para eu ativar meu sistema excitatório, de repente o Vicente precisa de duas horas. Isso é uma característica individual. Então, eu vou passar para esses pais, esse é a psicoeducação da dependência, né? E aí vamos começar a mapear juntamente com esse jovem, porque aí eu estou num momento separado com esse jovem, né? De ver que nível de consciência ele está. Ele já está numa pré-contemplação? Ele foi para a etapa da contemplação? Ele já está preparado? Ele já tem uma consciência disso? Ele não tem? E aí eu vou usando estratégias para ir desenvolvendo essa consciência dele. E aí os pais vão começando a intervir. Olha, então vamos lá. O que mais prende a atenção do meu filho é a rede, da minha filha, a rede social. Então vamos usar uma técnica, uma estratégia de três vezes por semana, duas vezes por semana, no período da tarde, nós vamos retirar o acesso à rede social, que é o que mais consome o tempo dela. E aí vamos ver como que vai ser a reação. Então tem que ter esse trabalho em conjunto com os pais, eles entenderem que é um processo que realmente vai além da vontade, não é preguiça, não é malandragem, né? Se eu estou diante de uma dependência. É um processo que vai além da minha capacidade de frear aquele desejo. Eu até tento, aí eu falho, eu recaio e eu começo de novo. O desejo vem, eu tento frear, eu não consigo, eu recaio e eu começo de novo. Então essa conscientização desses pais, juntamente com o trabalho, paralelo com essa adolescente, com esse filho. Dos pacientes que a senhora já atendeu ou atende, o que eles dizem quando dizem que não conseguem parar essa compulsão? O que eles justificam para o uso excessivo? Eles falam que tudo é muito sem graça, que é tudo muito demorado, que uma pergunta que é muito legal que eu faço sempre quando eles chegam é, o que você faria se tivesse que ficar 72 horas, 48 horas sem a internet, né? Ah, não sei. Não, não teria nada para fazer. Então eles vão mostrando quanto eles estão perdendo a capacidade de lidar com o nada, de lidar com a frustração, porque ali eu faço uma manipulação, né? Eu estou jogando, eu errei, eu não estou dando conta, eu passo para outro jogo, eu entro, porque eu vejo muito assim, eles têm a tela que tem o jogo, aí eles têm o celular ao lado com um vídeo explicando como eu tenho que passar aquela fase do jogo. Então eu não estou conseguindo resolver, eu assisto, o carinha lá vai estar me ensinando como fazer, eu faço, eu fui para a fase seguinte, porque a ideia é essa, né? Não chegar ao ponto deles frear e falar assim, cansei, não dou conta, eu vou parar. Não, eu vou criando artimanhas para que ele sempre esteja em constante ativação, o excitatório esteja em constante movimento. Então eles falam, não tem nada para fazer, é sem graça, para que sair? Eu converso com os meus amigos de qualquer jeito, eu faço amigos do outro lado do mundo, né? Então está tudo certo para eles. quando eles não chegaram na fase de, opa, tem alguma coisa errada, né? A vida familiar está despencando, eu estou dentro de um quarto, eu já não sei se meu amigo está bem, se está mal, se terminou com a namorada e está muito triste, né? Fica ali na superfície do prazer. Então nessa faixa etária, a senhora percebe que, por exemplo, as redes sociais já não são tão, assim, importantes para esses adolescentes do que os joguinhos, né? Porque eu acho que os jovens acabam interagindo, eles interagem com outros amigos, enfim, então as redes sociais já são coisa do passado. Tem um perfil diferente de meninos e meninas, tá? Para os meninos, que a gente fala que eles são mais externalizantes, então os jogos são mais chamativos, né? Aí eles têm as redes sociais de próprios jogos. Então eles conversam, eles vão conversar de Instagram, Facebook, menos ainda, né? Facebook para eles é coisa de velho, nada disso, mas aí tem, dentro dos jogos você tem as redes que vocês conversam lá entre eles. As meninas têm essa coisa das redes sociais mais fortes, que é mais internalizante, a gente fala que as meninas têm um comportamento mais internalizante, que é da estética, ai meu Deus, eu não estou bonita, meu cabelo, a maquiagem da moda, a roupa, né? As meninas sofrem mais em relação às redes sociais do que os meninos, né? Elas trazem maior sofrimento interno pelas redes sociais. Para nós jornalistas, as redes sociais são muito importantes no sentido de trazer informações, enfim, notícias e tal. Só que a gente tem visto aí muitas imagens preocupantes, chocantes da guerra, enfim, de assaltos nas ruas, isso daí, de que grau isso daí também pode prejudicar as pessoas que não estão trabalhando com esses assuntos que é o caso dos jornalistas, né? Elas podem ser afetadas de alguma forma? Porque se elas não estão constantes, assim, porque quando você está nas redes sociais, quando você está na internet, você começa a selecionar o que eu quero, né? O que eu assisto. E um dos cuidados que eu sempre digo aqui é selecione o que você vai assistir, né? Selecione a rede que você vai entrar, selecione o grupo que você vai entrar, né? Tenha uma capacidade crítica de saber o que é uma fake news, né? O que é uma manipulação ali da emoção. Então, se a pessoa está perdendo essa capacidade crítica, se ela está sendo, entrando nas manipulações, está divulgando um monte de informação que acho que ela não parou para pensar se aquilo realmente é aquilo que está sendo dito da forma que está sendo dito. Aí eu vou para o jornal e onde eu vou assistir guerras e vou falar que eu estou sendo me afetado por aquele jornal? Aquela informação jornalística? Mas eu já perdi antes. Não, eu não quero. Então, eu vou voltar lá para as minhas redes para o que eu considero que é minha bolha e eu vivo dentro daquela bolha. E aí, como que eu me responsabilizo o canal aberto? Como que eu me responsabilizo a informação, né? De qualidade vindo de vocês, jornalistas? A bolha já foi feita, né? As pessoas vão vendo. Isso eu quero, isso eu não quero. E com a capacidade crítica reduzida, eu não consigo fazer esse olhar que é um olhar cuidadoso comigo mesmo, né? Inclusive, eu não consigo discernir o que é algo que vale a pena eu consumir e o que não vale a pena eu consumir. Não porque eu gosto ou eu não gosto. Porque eu tenho uma crítica aí, né? Joana... Eu posso desculpar, mas eu tenho uma crítica. Joana, embora as redes sociais possam conectar as pessoas virtualmente, né? De que forma elas também podem levar a um isolamento do mundo real? A rede social, ela pode conectar. Há pouquíssimo tempo, eu encontrei um amigo que eu não vi há 25 anos. Eu estava no exterior, ele estava na mesma cidade, ele postou uma foto, falei, ué, estou perto. Conversamos, estávamos na mesma cidade, nos encontramos no exterior 25 anos depois. Rede social, bacana, né? Agora, se a rede social, ela começa a servir para que eu apenas conviva e interaja com os iguais, com os que eu idealmente acredito que pertence à minha mesma bolha e não consiga mais ter uma flexibilidade e acolher alguém que tem uma opinião política diferente, alguém que tem um nível social e econômico diferente, educacional diferente, porque a vida real, Vicente, ela exige isso. Eu estou diante de uma pessoa, eu tenho que ter uma flexibilidade para acolher e aceitar o que é diferente de mim, estabelecer uma conversa, colocar algumas ponderações. A rede social, não, porque eu posso pegar o meu celular, digitar ali, todos os meus, minhas inquietações, minhas raivas, coloco no modo avião, coloco do meu lado e vou dormir tranquilamente. eu não tenho o outro para me autorregular, porque o outro nos autorregula o tempo inteiro, é um olhar. Vamos imaginar, eu sou professora, estou dentro de sala de aula, quando eu olho meus alunos estão todos dormindo, cabeça baixa, ou a aula deve estar péssima, né? Agora, se eu estou dando uma aula online, as câmeras estão fechadas, eu posso ali imaginar tudo bem, não sei. Então, essa autorregulação, ela começa a ficar ágil, dificultando a real, idealmente, a relação que envolve intimidade, que é onde eu posso chegar para aquela pessoa X, Y, Z e falar para ela, eu estou aqui agora muito ansiosa e ela fala assim, vamos ali comigo, que eu vou te ajudar. Então, que essa interação permite. Muitas pessoas, doutora, com dificuldade de interação, enfim, interações assim, interpessoais, encontram amigos e até relações afetivas, né? Nas redes sociais, por conseguirem se expressar melhor. Isso daí tem um lado positivo ou não? com certeza tem um lado positivo, né? Eu mesma fiz amigos importantes, virtualmente falando, através de cursos e tal, então tem um lado positivo, tem um lado positivo para a pessoa que é mais introvertida, que é mais contida, né? Então, às vezes, ela vai conseguir se expressar melhor dentro, lá, na rede social, então, isso é muito positivo. ela vai conseguir se vincular a pessoas que ela não tem contato há muito tempo, né? Vai localizar pessoas, nossa, aquela que eu estudei quando eu estava fazendo pré, achei, né? Minha mãe montou um grupo das amigas de pré-escola do Rio de Janeiro, Santa Doroteia, ela tem um grupo lá chamado Santa Doroteia, reuniu todo mundo, né? As pessoas que estão com algumas limitações físicas, sociais, de ir ao encontro, né? De fazer uma viagem. Na pandemia, tentamos criar num grupo de amigos, algum, cada família tinha uns que gostavam de cozinhar. Não, então hoje vamos fazer um macarrão, a gente deixa na casa do fulano, a gente passava na porta e deixava, né? E aí vamos comer junto, aí tomando vinho. Tem um grupo que eu participo com o pessoal de São Paulo, chama Colocos com Vinho, a gente escolhe um tema e aí vamos discutir esse tema, TDAH, dependência tecnológica, enfim. E a gente brinda no final, estamos lá discutindo um tema, tomando um vinho. Adolescentes assistem filme juntos, né? Você coloca o filme na sua casa, eu coloco o filme no meio, vamos discutir e assistir juntos esse filme. Então, tem pontos muito positivos, sim, com certeza. Como lidar, doutora, com as frustrações quando a gente se depara com a diferença entre dois mundos, né? Que é o da realidade do nosso dia a dia e o que é vendido nas redes sociais? Ótima pergunta. Como lidar com isso? Primeiro, ter muita consciência e chamar o foco para si, que é uma comparação entre padrões ideais, porque nós selecionamos o que nós vamos postar, né? As fotos são digitais. Você tira 30, aí nós vamos olhar. Essa eu fechei o olho, a outra eu abri a boca, a outra eu olhei para o lado, então eu vou selecionar a melhor foto para postar. Então, a rede social é um recorte de um padrão ideal, montado, né? Passado no Instagram, você coloca lá, até esqueci o nome, você coloca a pessoa, tem o filtro, né? Você coloca o filtro, né? Então, ter muita consciência desse recorte da vida, tá? E estimular sempre as conexões reais, né? Vai dar uma volta na rua, vai olhar, vai olhar para os carros que estão passando, vai olhar o... Ah, aquela loja que fechou, aquela que abriu, as pessoas que estão passando ali, né? Volta para os estímulos que nós temos, que são os estímulos sensoriais, aprendemos o mundo através de estímulos sensoriais, né? Toque, paladar, audição, olfato, visão, né? Então, estimular esse convívio, escolhe uma pessoa para você conversar sobre, né? O que você está sentindo, não temos, não vamos desenvolver relação de intimidade com 15 no meio ambiente de trabalho, mas de repente com um, né? E ele entender que, nossa, esse um também tem angústia dele, eu não estou sozinho na minha angústia, né? Então, eu compartilhar, eu perceber que eu não estou sozinho no mundo, então, estabelecer limites de tempo, né? Manter essa perspectiva do que é real e não do que é o ideal, ter cuidados com relações e discussões tóxicas, né? Tentar manter sempre uma atividade produtiva, né? Auto avaliação regular e voltando sempre nas questões das interações reais. Tá certo. Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Alérgio Saúde volta em instantes. O Alérgio Saúde está de volta e hoje debate o tema saúde mental e as redes sociais. Nossa convidada é a neuropsicóloga Joana Rai. Voltando àquele assunto da frustração, né? Que a gente estava comentando, né? Quando as pessoas postam viagem, né? Uma roupa nova, um encontro com os amigos, isso daí dá também um certo problema para a pessoa que não tem condição, enfim, não tem a disponibilidade de viajar. Como é que a senhora analisa essa situação? Pode sim, né? Que é, novamente, aquela questão do recorte ideal, né? As pessoas vão colocar, ela não vai colocar o perrengue que ela teve na viagem, né? Ela vai colocar o que aconteceu ideal. Então, se a pessoa, quando a gente fala em dependência tecnológica, nós não podemos deixar de olhar que muitas vezes essa dependência tecnológica, ela já vem com algumas outras questões de transtornos psiquiátricos associados. Então, se eu estou diante de uma pessoa que tem um transtorno depressivo ou que tem um transtorno ansioso, né? Usando a palavra transtorno, ansiedade não significa transtorno ansioso, tristeza não é depressão, mas se ela já tem um transtorno, ela é a mais vulnerável a esse tipo de postagem, esse tipo de comentário desse recorte lindo, ideal da vida. Doutora, por exemplo, antes de dormir, em quanto tempo a gente deve se desconectar da internet, do celular, para evitar uma insônia, né? Às vezes as pessoas até usam o celular para poder buscar o sono, né? É o meu caso, por exemplo, às vezes o celular me dá sono, eu vou dormir, mas tem muitas pessoas que acabam sofrendo de ansiedade, tal, e o celular acho que piora um pouco, né? Como que a pessoa deve fazer antes de dormir? O ideal é que ela fique desconectada entre 30 a 60 minutos antes de dormir. justamente quando eu falei daquela gangorra neurofisiológica que nós temos que envolve neurotransmissores, o sistema excitatório, inibitório, então para que aquela gangorra consiga se equilibrar e ela vá dormir, então o ideal são de 30 a 60 minutos distante do eletrônico e se possível que o eletrônico nem fique no mesmo ambiente que ela durma, que nem fique no quarto, né? Porque quando eu olho para o meu telefone, eu sei que o mundo está ali dentro acontecendo, né? Então de olhar eu já estou mais ou menos ligada que quantas coisas eu estou perdendo naquele momento que eu estou ali dormindo, né? Então o tempo ideal seria esse, da desconexão para o cérebro se autorregular e conseguir dormir. Doutora, os problemas de saúde mental tem um complexo conjunto de fatores, né? então é importante a gente ter o cuidado de não apontar as redes sociais como as vilães, né? Qual é o verdadeiro impacto das redes sociais na nossa saúde mental? Nós podemos ter impactos tanto positivos e negativos, né? Porque o que é saúde mental, né? O que se entende por saúde mental? Então esse equilíbrio que eu tenho de aspectos emocionais, sociais, psicológicos, que é em equilíbrio, né? Então os aspectos positivos da saúde mental, das redes sociais, é a conexão com as pessoas, né? É troca de conhecimentos, estudos, afetos, né? É compartilhamento de informações, então temos uma série de pontos positivos. Os negativos, né? Comparação excessiva, vocês já devem ter ouvido falar do FOMO, que é Fear of Missing Out. A pessoa, gente, eu não estou conectada ali todo dia, o que que eu estou perdendo de notícia, de informação sem passar meu dedinho ali? Então, o excesso, um consumo excessivo de informação, o cérebro não dá conta de processar aquilo tudo e eu tenho a sensação que se eu não estiver lá, eu vou estar por fora. que é esse FOMO, que a gente chama de FOMO, tá? Cyberbullying, né? Os discursos de ódio, que são pontos negativos, a disseminação de fake news, sem questionamento, chegou, eu li, encaminhei, né? E quando é encaminho, sei lá onde aquilo vai parar, perturbações do sono, que a gente falou, né? Um pouquinho antes, tá? Tanto que na USP, em São Paulo, você tem um ambulatório, chama ambulatório de transtorno de controle, né? Que eles trabalham muito essas questões das dependências e é um ambulatório específico para trabalhar esses pontos. Nós podemos ter, por exemplo, a nossa saúde mental afetada sem ter uma doença mental, digamos assim? com certeza. De que forma? É, transtorno é uma classificação, né? É, transtornos ansiosos, dentro de transtornos ansiosos, eu tenho toque, eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho ansiedade social, né? Isso é dentro de um transtorno que eu tenho uma classificação, eu tenho sintomas, tantos sintomas durante tanto tempo. eu posso estar tendo um episódio de ansiogênio por alguma razão bem clara e real ali. Eu estou fazendo alguns exames de saúde, estou aguardando um resultado que pode ser muito ruim. Então, vai me gerar medo, que é uma emoção básica necessária para a sobrevivência e aí eu começo a pensar, meu Deus, se vier o resultado ruim, o que vai ser dos meus filhos? Aí já virou uma ansiedade. Mas existe um fator, realmente, eu estou com parâmetros ali alternados e estão investigando uma possibilidade ruim. Isso não é um transtorno. Eu perdi alguém da minha família, eu perdi alguém importante, eu vou ter uma tristeza profunda e eu vou ter que ter um tempo para reelaborar tudo que eu estou vivendo, como vai ser a partir daquele momento. Eu não posso classificar como um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, desculpa. É uma tristeza real, né? Então, problemas de relacionamento que a pessoa pode estar vivendo, né? Problemas de conjugais, perdas de alguém, um trabalho excessivo, então, eu estou tendo algum problema com o chefe, eu estou realmente passando 15, 16 horas do meu dia no meu ambiente de trabalho. Então, são questões que podem me trazer sofrimento e não ser considerado um problema instalado de saúde mental. Quem está mais propenso a ter? Quais são as causas mais frequentes? Por exemplo, pobreza, desigualdade, violência, discriminação, ambiente de trabalho? Pois é, difícil essa pergunta, né? Porque é tudo isso junto, né? Uma certa vez eu estava num congresso e aí eles estavam apresentando um resultado de uma pesquisa muito interessante, que, por exemplo, o desequilíbrio econômico e social do país, quanto maior esse desequilíbrio, pior são os índices de saúde mental da população daquele país, né? Então, tem os muitos ricos e tem os miseráveis. se essa distância é muito grande, eu tenho um pior resultado de saúde mental, né? Adolescentes e jovens, adultos, pela própria fase de idade que eles estão passando, né? Inserção em mercado de trabalho, quem sou eu, né? Qual que é meu estilo, saindo daquela vida imatura, familiar, pra me colocar no mundo, né? Pessoas que vivem em condições de isolamento, que aí perdem essas relações de intimidade, né? indivíduos que são propensos e têm predisposições para problemas de saúde mental mesmo, né? São indivíduos mais frágeis, né? A desigualdade econômica e social, como eu já coloquei, profissionais que são ligados à área de tecnologia, também tem que ter um cuidado enorme, né? Porque eles estão o tempo todo, a mudança é muito rápida e consumindo muita coisa, né? pessoas que vivem em ambientes de violência, de discriminação, né? Então, eu junto todos esses aspectos, eu não posso culpar um, né? Não tenho um responsável. Então, vamos interagir, um bom protetor da saúde mental. Gente, vamos ocupar a cidade, vamos por os espaços públicos, vamos interagir, né? Vamos escutar o outro, vamos ser escutados, vamos julgar menos, né? Então, esse contato com o mundo real, vamos olhar onde eu estou aqui agora, é extremamente protetivo para a nossa saúde mental. Existe uma faixa etária em que essas questões de saúde mental, elas afetam mais ou é independente disso? Não, independente. Assim, tem, vamos falar, falamos aqui muito dos adolescentes, né? Pela própria fase que eles estão passando. se eu for pensar no idoso, aqueles que estão se aposentando, aqueles que estão, eles tiveram, se sentiram úteis na vida durante anos, dando aula, sendo jornalistas, né? Pesquisando e de repente eles são, olha, deu, agora aposentou. Então, a gente tem que ter um cuidado. Primeiro, porque a nossa pirâmide daqui a um pouquinho está invertida, né? vai ter mais idoso, vai ter mais idoso do que jovem, de que a gente nascendo. Então, está quase invertendo, não vai demorar não. E essa é uma fase de vida por esse sentimento de ser útil, né? Muitas vezes eu escuto assim, que entramos na fase da invisibilidade, onde a gente não tem mais função. a área de saúde mental está meio de olho nos idosos, sabe? Está começando a estudar mais, entender mais essa faixa etária. E muitos idosos, eles acabam tendo problemas de depressão, né? Enfim, por tudo isso que a senhora disse e também por uma questão de estar já inapto para ficar andando na rua, subir no ônibus, pode cair na calçada, enfim, acaba tendo que ficar dentro de casa porque se protege mais assim tem mais qualidade de vida, né? E ela acaba desenvolvendo ali uma depressão, né? Sim, ele se isola. Ele tem contato com quem? E aí, quando pensamos, lá quando o ser humano nasce, que ele aprende o mundo com os estímulos sensoriais, né? Ele está sempre no mesmo lugar, está sempre com a mesma alimentação, conversando com as mesmas pessoas. Então, os estímulos diminuem muito e os estímulos que enriquecem, né? A nossa vida interna, né? Mantém o cérebro sempre ativo. Então, uma faixa otária que merece todo o olhar e cuidar do sim. Assim como as doenças, né? Que a gente tem normalmente, se a gente procurar um médico, a gente vai conseguir a cura mais rapidamente. Isso também pode acontecer em relação às doenças mentais? com certeza. Isso é fundamental. Tanto que hoje não se espera mais fechar um diagnóstico, vamos falar, lá da criança, nasceu, está com dois anos de idade, eu não sei se ela tem algum diagnóstico, eu não preciso esperar. O que eu vou fazer? Eu vou estimular, né? Eu vou estimular alguns pontos ali que eu estou achando que não estão muito adequados e aí eu vou estimular. Se lá na frente ela vai desenvolver ou vai aparecer alguma classificação, eu não sei, mas eu não espero, porque existe a plasticidade neuronal. Sabe-se que na primeira infância, o cérebro é muito mais plástico, ele é muito mais aberto para inúmeros, receber inúmeros estímulos, né? E aprender e se modificar. Então, quanto mais cedo, melhor. não precisa esperar. Isso é já um consenso da neurociência inquestionável. Nós, quando temos idosos na família, a gente sempre busca procurar alguma coisa para estimulá-los, enfim, a pensar, a interagir. Nesse caso, a internet e as redes sociais, elas podem ajudar essa pessoa a se sentir um pouco melhor, a melhorar um pouco a sua cognição, digamos assim? Claro que sim. Inclusive, ela vai ter que aprender um novo aprendizagem, que é manusear um computador, um celular. Então, já é um estímulo. Provavelmente, vai chegar um neto, vai chegar um filho, vai chegar um sobrinho e fala, tia, vovó, deixa eu te ensinar aqui. E aí, eu tenho uma interação, né? porque tem alguém ali ensinando, alguém de afeto, um lugar de carinho e eu tenho um aprendizado novo mesmo, eu estou fazendo habilidade motora, né? Eu estou... A visão, não, está muito baixa, está muito pequena, não consigo ler, então aumenta, aumenta a claridade, né? Vou colocar um som diferente, eu estou no meu quarto, eu não posso levantar porque eu estou acamada, eu pego meu celular e ligue para alguém que está lá na cozinha ou que está tendo um churrasco lá na minha casa, eu não consigo ir, fulano, olha, eu estou aqui, traz isso para mim. Então, com certeza, pode ser um extremo aliado. Por que que os idosos têm uma tendência de gostar de estar próximo dos jovens, das crianças, enfim, quando nasce o neto, por que que eles têm essa tendência de ficar mais felizes quando estão próximos dessas pessoas? Memória afetiva, carinho, a vida ali, né? Porque chega numa fase de vida que nós já estamos mais descendo, temos mais para trás do que para frente, né? E estar com esses que tem muito para frente aí traz muita vida, traz muita alegria e traz muita história, né? Pô, se nasceu um neto, se nasceu um bisneto, quanta história da minha vida é contada ali, né? E quando eu olho, gente, começou por mim, começou pelos meus pais, olha lá, aquele jeito, não, meu filho, você está reclamando do seu filho assim, mas você era assim quando você era criança, olha quantas relações de memória, de memória afetiva, de estímulo acontece, né? Nesses momentos. Aqui no Brasil... Eles se sentem úteis também, né? Não, quando você tinha gases, eu colocava a bolsinha de água quente, ou eu dava, tarará, né? Fulano não teve cólica, porque quando ele nasceu, minha filha, quando nasceu seu filho, você dá um café com azeite lá na maternidade, que eu dei, seu pai não teve cólica, né? Então, essa troca de história, de vida, que é, mostra o quanto eu sou importante, eu fui importante, eu ensino, eu aprendo, né? E aí eu me pertenço, eu pertenço a esse mundo aqui, né? Eu não tô aquele aposentado, que não sabe mais nada, não entende mais nada, não vale a pena conversar comigo. Aqui no Brasil, né? É proibido que menores tenham contas em redes sociais, mas não é o que a gente vê, a gente vê que os pais acabam estimulando, fazendo com que eles virem pequenos influências, digamos assim. E o que que isso pode prejudicar essa criança, né? Que tá sendo utilizada, né? Pelos pais pra ganhar dinheiro, enfim, se promover, e até virar uma uma celebridade, uma subcelebridade aí. Porque uma coisa é perceber que aquela criança, ela pode ter uma aptidão pra isso, né? Porque eu acho que pra ser um youtuber, pra ser uma celebridade, você tem que ter também uma aptidão. Porém, ela ainda está em formação. Tem um cérebro ali que até os 25 anos, ele não está pronto, né? O cérebro, ele amadurece de trás pra frente. Essa parte da frente, que é a parte mais refinada, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é controle do impulso, que é flexibilidade, né? Ele só tá pronto por volta dos seus 25 anos. Então, a criança que tá lá, o cérebro pronto pra receber muitas informações, ela tá em um meio que ela é estimulada a ter contato, ver o quanto que tem de fim, de como que tá, vamos fazer, o que que tá acontecendo. Ela não tá preparada pra isso ainda. o cérebro não tá. É muito precoce. E o que que vai acontecer com aquela precocidade toda? Né? Como que ela vai lidar com... Espera, a vida é um processo, você vai alcançar, mas tem que esperar. Eu não espero, porque aqui é tudo muito rápido. Eu não preciso esperar. E tem a escolha, né? Tem a escolha, essa criança quer ou não, né? Gosta da criança. Exato. Exato. E ela vai sendo moldada com o cérebro. O que que eu, eu, Joana, acho que é perigoso. Esse cérebro ainda que não está pronto para tomar decisões e para aceitar as consequências e dar com as consequências do que vão vir. Doutor, algumas escolas agora estão adotando a seguinte prática. A criança ou aluno chega lá, pega o celular e guarda num lugar específico para não entrar na sala de aula com o celular. Como é que a senhora avalia essa atitude da direção dessas escolas? Olha, é um questionamento que vem um tempo quando o celular entrou na escola, mas, gente, será que precisa, não precisa, porque o seu aluno está na escola, o pai quer ter contato, eu ligo na escola, aí liberou geral. Por que que agora está vindo essa restrição? Porque eles estão percebendo que os alunos não se relacionam mais entre eles. Vai cada um ali na sua rede e muitas vezes vai cada um jogar com o colega que está ali do lado, mas eu não estou olhando o meu colega. Então, os jovens, as crianças, deixaram muito de brincar, de correr, de cair, de abraçar, de interagir ali na sua rede, conectado, cabeça baixa, ali só no seu aparelho. Então, as escolas estão buscando retornar esse convívio com os pequenos, retornar, gente, a parte física, né? As crianças estão na aula de educação física, as habilidades psicomotoras estão ruins, porque não correm, não pulam, né? Aí, na hora que vai para a alfabetização, não consegue segurar o lápis, né? Porque não desenvolveu a habilidade motora fina. Então, tem muita escola voltando para aquelas aulas de educação física, lá de trás, de psicomotricidade, não é nem de vôlei, não. é de vamos pular com os dois pés, né? Para estimular as crianças voltarem a brincar de pega-pega, brincar de pique-esconde, né? De adoleta, vamos lá, repetir, repetir, colar, vamos, né, interagir. A questão visual, porque houve um aumento de questões oftalmológicas mas após a pandemia que houve um excesso necessário, né, de vida virtual, então houve um aumento de problemas oftalmológicos, né? Crianças que estão precisando mais de óculos e de tratamentos, né? A questão da linguagem diminuiu, tem, hoje, espera-se X palavras durante o primeiro ano de vida, hoje, espera-se X menos 10, porque diminuiu, porque eu vejo, mas eu não interajo, eu estou consumindo um conhecimento ali, ok? Só que eu não posso perguntar para aquele conhecimento, ele não vai me responder, então o vocabulário diminuiu, então as escolas começaram a perceber que o prejuízo é grande, nós vamos ter que encontrar esse equilíbrio. Para encerrar, doutora, tem o outro lado, né, que são os pais, os parentes, que querem saber se a criança está bem, a criança passa horas dentro de uma escola, se for integral, então mais ainda, e não tem como ficar totalmente isolado, né, sem uma informação, os pais acabam muito preocupados com essa situação, ainda mais nessa situação de violência que a gente vive hoje, né, principalmente em países aí que tem ataques, enfim, dentro de escola, como é que ficam os pais e os parentes nessa hora? Os pais estão correndo e pedindo ajuda, né, porque por um lado eles entendem e por outro lado eles estão muito inseguros, porque nós estamos nesse meio do caminho ainda, né, liberou-se e agora estão vendo as consequências e como nós fazemos, então acolher esses pais, eu vejo muitas escolas, pelo menos aqui, disponibilizando um contato, um número de celular, né, qualquer informação, ligue aqui na escola, passaremos para vocês, né, é pais que eu vejo, pais que ficam, o filho em período integral, que tem um tempinho, vão na escola e almoçam com o filho lá, né, e depois vão embora, então agora são pais que estão muito inseguros e eu acolho essa insegurança, eu confirmo essa insegurança, né, mas e fazê-los entender que a vida na internet também é uma falsa zona de segurança, porque eu estou vendo o meu filho conectado, mas eu não sei em que lugar do mundo ele está ou com quem ele está conversando, e se eu vejo meu filho brincando na praça à distância, eu estou vendo quem está ali com ele, na internet eu não estou, então trabalhar com esses pais também é essa falsa necessidade de segurança, né, que eles estão tendo, né, como se desse, não, às vezes estão muito mais inseguros na rede social do que na internet, na vida real. doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerje Saúde, um tema bastante delicado, e que a gente teria, assim, horas para conversar sobre isso, mas infelizmente nosso tempo terminou, quero agradecer muito a sua presença aqui no Alerje Saúde. Eu que agradeço essa oportunidade, parabenizo vocês por trazerem esse tema tão importante, necessário, né, ser colocado aí para o mundo. Muito obrigado. Você pode acompanhar a programação da TV Alerje no YouTube e nas nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. E aí Legenda Adriana Zanotto